Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Alô! Alô! Aqui é Tim Cruz Ao vivo Para todo o Brasil Sigo! Tchau! 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 Tchau!